Bom, Júlia, agora eu quero saber de você. Quem você trouxe aqui pra te representar? Apenas o meu melhor amigo, professor de forró. Professor de forró? Ah, fale mais. É só amigo? É. Diz certo sobre. Ah, a gente fortalece a amizade, né, de vez em quando. Vamos conhecer Humberto. Por favor, girem o tríptico Fadas Sensatas. Traz, Humberto, pra gente. Palmas, palmas. Aê! Olá! Olá, tudo bem? E aí, Humberto, tudo bem? Bem, eu sou. Seja bem-vindo ao meu programa. Me fala uma coisa, que papo é esse de que vocês se pegam? Ah, sabe que com manhã, né, carnaval, todo mundo se pega, não tem essa, entendeu? E assim, pra mim, amizade é isso, sabe? Amizade, né? Eu sou desse. E como é que é a Júlia como namorada? A Júlia é muito intensa, intensa mesmo, então ela, nossa, vai de cabeça. Ah, vamos morar junto? Vamos. E ela é, vai com tudo, pra ela não tem tempo ruim. E ela pega geral? Ela pega geral. Não importa se é damasco, se é melão, se é pera, ela tá chupando. Eita! Uh! Por que que a princesa teria que escolher a Júlia? Olha, se ela quer beijar gostoso hoje, tem que beijar a Júlia. Você testou, né? Fala com propriedade. Fala com propriedade. Fala com propriedade.